20º vídeo sobre Marcos, agora Novo Testamento, vamos pegar no Velho Testamento para o Novo de novo, olha só, capítulo 15, verso 37 E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e começa a nova dispensação, a dispensação da graça E o centurião, olha só, daqui para trás sombras das coisas futuras, daqui para frente os dias atuais E o centurião, que estava de fronte dele, vendo que assim clamando o expirara, disse, verdadeiramente esse homem era o filho de Deus E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria Mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé As quais também o seguiram, e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe Já havia muito que tinha morrido E tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José O qual compraram um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele E o depositou num sepulcro, lavrado numa rocha E resolveu uma pedra para a porta do sepulcro E Maria Madalena e Maria Mãe de José observavam onde estavam colocando ele E passado o sábado, Maria Madalena e Maria Mãe de Tiago e Salomé Compraram aromas para ir em um gelo E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande E quando, entrando no sepulcro, viram manseba sentado à direita Vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas Porém ele disse-lhe, não vos assusteis Buscai a Jesus Nazareno que foi crucificado Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro Que ele vai adiante de vós para a Galiléia Ali o vereis como ele vos disse E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro Porque estavam possuídas de temor e assombro E nada diziam a ninguém, porque temiam E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana Apareceu primeiramente a Maria Madalena Da qual tinha expulsado sete demônios E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele E os quais estavam tristes e chorando E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visitado por ela Não o creram E depois manifestou-se de outra forma a dois deles Que iam de caminho para o campo E indo estes, anunciaram uns aos outros Mas nem ainda estes creram Finalmente apareceu aos onze Estando eles assentados juntamente E lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração Por não haverem crido Nos que o tinham visto e já ressuscitado E disse-lhes Ide por todo o mundo Pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer será batizado Será condenado E estes sinais seguirão aos que creem Em meu nome expulsarão os demônios Fararão novas línguas Pegarão nas serpentes E se beberem alguma coisa mortífera Não lhe fará dano algum Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão Ora, o Senhor depois de lhes ter falado Foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus E eles tendo partido pregaram por toda parte Cooperando com eles o Senhor E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram Amém E terminou E quando fala aqui, ó Ide por todo o mundo Pregai o evangelho a toda criatura Ide Não é vinde O que o Senhor fala é pra ir por todo o mundo E pregar o evangelho a toda criatura Ir e pregar E não vir e ouvir O que a maioria hoje faz é vir pra ouvir Porque vem pro templo centrismo Pra ouvir os sermões Pra cantar Pra poder fazer um culto E nós continuamos perguntando Onde está escrito no novo testamento Pra fazer culto litúrgico ao Senhor Onde está escrito pra ir pro templo centrismo Nós vemos Jesus falando Ide por todo o mundo Pregai o evangelho Batizando Bom O livro de Marcos está lido O livro de Marcos está lido O livro de Marcos está lido